Música Salve galerinha, sejam bem vindos ao nosso canal do Youtube Primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Pessoal, hoje a gente está com um carrinho aí, muito legal Um Hyundai HB20, em base daquele prata ali, 2014 Vou estar mostrando para vocês, a gente vai fazer um grande projeto naquele carro Vamos começar aqui, parte externa do veículo O carro é exatamente sem filme nenhum pessoal, tá aquário Começando aqui pela parte de doença do filme, a gente vai colocar o G20 e o G35 O filme aí que vai ficar médio, vai ficar um pouco claro É isso aí Além disso pessoal, aqui dentro na interna do veículo Vocês podem perceber que é um aparelho original Ele vem exatamente com Bluetooth, USB auxiliar, FM, AM somente Aqui os comandos de volante O cliente trouxe pessoal, esse aparelho aqui Esse aparelho aí com USB, entrada de cartão SD Vem com Bluetooth, espelhamento Vem com GPS, TV Aparentemente um aparelho bom Ele é um MP5 né, na verdade ele é chinês pessoal Dessa marca aqui, MZ Power Esse é o que a gente trouxe aqui para a gente instalar Além disso, vamos fazer a instalação dessa câmera de ré Câmera de ré vai lá atrás, vai ficar muito top E a gente também vai colocar uma moldura 2DIN Para esse aparelho chinês aqui pessoal Então de acabamento vai ficar muito top Os comandos de volante vão funcionar Certo rapaziada? Aqui os falantes dianteiros são originais A gente vai estar substituindo os falantes dianteiros Pelo kit duas vias Da Bravox No caso esse CS60P Linha Premium né Consegue para vocês a caixinha Muito top Além disso, a gente vai estar colocando também Esse módulozinho da Corjus Esse é digital Modelo 702 Ele é dois canais É isso aí rapaziada Show de bola No caso esse daqui É para tocar a voz dos kits duas vias Aqui para vocês também Eu vou mostrar Está todo amarelo Então a gente vai estar substituindo por LED Aqui Essas H11 é do milho Essas H4 pessoal É do farol baixo e alto Eu coloquei aqui também Para mostrar para vocês Essas daqui Aqui é a da lanterna E tem também pessoal A da placa Da placa Eu vou localizá-la E logo após eu já mostro para vocês Uma coisa bem legal pessoal Que a gente vai estar colocando nesse veículo Essa caixinha amplificada Marca um like Ela já vem com um módulo já No caso ela é da marca da Corjus E o subir é da um like Então é isso aí pessoal Vai ficar bem legal Não vai perder espaço no carro Ela vem com esse dutuzinho bem pequenininho Fusível aí Vem com chicote também Regulagem aqui É bem daorinha pessoal O carro é pequenininho É hatch Porta mala pequena O cliente não quer perder o espaço Então a gente recomendou para ele Essa caixinha aí Vai ficar bem legal Aí vamos fazer projeto De caixa com sub Kit duas vias Pessoal Vai ficar excelente o serviço Aqui agora Vou mostrar para vocês A questão dos faróis Estão todos originais Entre farol de neblina Farol baixo E farol alto É isso aí rapaziada Todas as lâmpadas amarelas Daqui a pouco já vou mostrar para vocês aí Todas no LED Esse filme aí também vamos lacrar Calha de chuva da TG Poly Então é isso aí Finalizando Já mostro para vocês já Aqui estão as peças que vão ser feitas no carro Então vamos acompanhando aí Então é isso aí pessoal KP20 finalizado Vou mostrar para vocês aqui Foi colocada a caixinha Marca um like Caixinha amplificada Ela já vem com módulo integrado já Como eu falei para vocês Aqui ó CS60P Kit duas vias da Bravox Linha Premium Aqui É os falantes originais do HB20 A gente tirou eles Onde é que o cliente quiser instalar novamente Consegue instalar Para poder vender o carro Além disso Colocamos a moldura No No parte falante Do kit duas vias É isso aí A gente costuma sempre Integrar para o cliente O que foi tirado do veículo Vou mostrar para vocês Kit duas vias Se colocado aqui O Twitter pessoal Da Bravox Colocamos aqui ó O que foi tirado do HB20 O que foi tirado do HB20 E o que foi tirado do HB20 É pessoal Iluminação também ó Ficou show de bola Eu mesmo que fiz a instalação do kit De outra LED H11 no milha H4 farol baixo e alto Lanterna Colocamos os pingos mais fortes É isso aí pessoal Coisa linda Iluminando demais ó Vou acender o farol alto Para vocês agora Vou dar o relampejo Beijo As lâmpadas leds internas Pessoal ó O que foi tirado do HB20 Lembrando pessoal Aqui os comandos de volante Estão todos funcionando Aumentando Aumentando Abaixando Trocando de música Aqui também fizemos a instalação Da câmera de ré Toda vez que engata a ré Acende no aparelho Desengatou Ela já vai apagar Esse aparelho aqui pessoal Ele vem com GPS Vem com TV Como eu falei pra vocês O próprio cliente Que trouxe o aparelho Tá Ele também tem espelhamento Conectado Via USB Então é isso aí pessoal Tudo finalizado aí Tá faltando só a questão do Isso filme Hoje aí é sábado A gente costuma fechar às 18 horas Graças a Deus muito trampo hoje Esse daqui é o último carro a filmar Depois do Corolla Hoje a gente filmou uns 6, 7 carros pessoal Então vamos que vamos Você quer fazer serviço com a gente aí Tem 5% de desconto Telefone e endereço na descrição do vídeo Lembrando Pra quem vem pelo vídeo São 5% de desconto Então não esqueçam de falar Que veio pelo canal do Youtube Certo rapaz Tamo junto Fiquem com Deus E até a próxima Se gostou do vídeo Já curte aí Deixa aquele seu like Valeu É isso aí rapaziada Então a gente vai dar um 360 no veículo Hoje já é segunda-feira O cliente trouxe aqui o carro Pra me finalizar o vídeo E colocado o filme aqui no Para-brisa G35 E nos demais vídeos Foi colocado o filme de G20 Ficou muito bonito pessoal O carro Esteticamente aí ó Vocês viram aí no começo do vídeo Ele todo aquário E agora aí Todo fumê Lembrando a visibilidade De dentro pra fora pessoal Muito boa a visibilidade ó Tá mostrando aí pra vocês Visibilidade aí muito boa Ficou Show de bola Então é isso aí Vamos acompanhando aí o vídeo ó Agora TV aqui também Esse aparelho pessoal É muito bom O cliente trouxe aqui o aparelho É isso aí Falou com os LEDs também Então Tamo junto aí rapaziada Ficou muito top de serviço O cliente ficou bem satisfeito Tanto é que ele trouxe até o carro aí pra gente Hoje é segunda-feira E vamos que vamos Certo? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau